Eu acho que vocês vão dar uma resposta aos bandidos, mas a gente queria saber qual a linha de investigação que está sendo feita, se já há nomes de suspeitos ligados ao Rio, isso é de fato ligado a essa organização maior no Rio, é uma coisa bem ao local mesmo. O que vocês já têm apurado de investigação para isso daí? É, sob a hora da investigação nós não falamos porque o sigilo precisa ser mantido para o sucesso e resultado da operação que será efetuada. Nós temos um trabalho que é feito constante em cima do tráfico de torpecentes na cidade de Macaé e na nossa região, não só na cidade de Macaé. Então a gente conhece os delinquentes, conhece as facções que são vinculadas e vamos atuar sobre eles. Com relação ao episódio de ontem, houve a fatalidade da morte desse policial militar e no momento estamos todos imbuídos em localizar e capturar esses indivíduos que cometeram esse homicídio. Você pergunta também sobre a questão de atuação da facção ligada ao Rio de Janeiro. As facções hoje do crime organizado, elas se estendem e tem atuação e tem troca de informações, inclusive elas são abastecidas pela via terrestre, na maioria dos casos, com drogas e armas vindas do Rio de Janeiro, das facções às quais eles são ligados. Bom, o senhor se deu alguns números em relação ao Rio de Janeiro, mas o senhor não tem um tempo na... Por conta do clube na cidade, existe dados de outros queridos que não estão atingidos, ser vítima. Então, o senhor foi o hospital para dizer o número exato de pessoas que foram socorridas. A gente não...